Abocanhar Isso, eu quero abocanhar Ali pelas frestas ali da porta Isso, quero abocanhar Ver se eu consigo acertar ele Vamo lá 17 Caramba, o cara conseguiu 17 ainda Pô, acerta né Acerta né Nossa Vamo lá Tira o 14 Nossa, eu grutei Você arrancou a cabeça dele Por cima do clank Vamo ver Vamo ver antes Cara, o rufião Ele Tava inteiro Ele não morreu, cara Mas ele tá Cambaleando em pé, gritando de dor Ah não Não Eu arranquei o braço dele Por favor Eu arranquei o braço dele pelo menos Arrancou o braço Não o braço da espada Arrancou o braço dele Arrancou o braço Vamo ver O melhor grito de agonia que o RPG Next já providenciou pra mim Ah, eu posso fazer Eu posso fazer com esse aqui né Eu vou colocar isso no meu toque de mensagem Para ouvir o episódio completo Acesse RPGnext.com.br Uma produção RPGnext